Mesmo em tempos de dificuldades para usar o transporte público ou de férias, o Hemocentro do Estado precisa do apoio de doadores. A instituição tem papel estratégico no abastecimento dos bancos de sangue dos hospitais. Não é a primeira vez que Janine doa sangue. Desta vez, ela recorreu ao Hemocentro para ajudar seu sobrinho de 16 anos, vítima de acidente de trânsito, que precisa de transfusão. Eu faço porque eu acho que preciso para as pessoas, tem um monte de gente que precisa e agora no momento quem está precisando é meu sobrinho, o Henrique Maciel, e daí a gente está doando para ele agora, mas a gente sempre doa. Ele está hospitalizado? Ele está hospitalizado e está precisando de sangue, ó positivo e ó negativo, ele está precisando. Vanessa está doando sangue pela primeira vez. A coleta não demora mais do que 10 minutos. Eu estou fazendo porque eu acho importante estar doando para as pessoas que precisam. Talvez eu não precise hoje, mas quem sabe amanhã eu possa estar precisando. A gente tem que estar sempre em prol do nosso amigo, outras pessoas que precisam, a gente está sempre nessa fé ajudando aí como possível. Bem fácil, tranquilo, uma picadinha ali. Talvez o meu sangue possa ajudar uma pessoa que talvez esteja no hospital lá precisando. O Hemocentro abastece 52 hospitais da região metropolitana de Porto Alegre e do litoral norte que atendem pelo SUS. As pessoas se sensibilizem e venham doar, seja o grupo que for, para que a nossa captação possa aumentar e a gente possa atender dentro do possível a demanda que está sendo solicitada já desde o início da semana e tem o maior pico na quinta e na sexta-feira. O sangue tem componentes que, coletados, tem prazo curto de durabilidade. Daí a necessidade constante de doadores. Nós temos hemocomponentes que são retirados de uma bolsa de sangue que tem cada um sua durabilidade. Por exemplo, o concentrado de massa, que é o sangue propriamente dito, são 35 dias. Já outro elemento do sangue são as plaquetas, muito utilizado para sangramentos, duram apenas 5 dias. Na verdade, nós precisamos constantemente ter essa quantidade de plaquetas para atender os 52 hospitais, inclusive um pronto-socorro, que é utilizado muito em sangramentos. O período de férias e até o clima quente justificam, em parte, a queda do número de doadores. O ideal é a captação do sangue de 80 a 100 pessoas por dia. O importante para vir aqui ou em qualquer outro banco de sangue que esteja necessitando é a pessoa estar bem de saúde, saber que está bem de saúde, ter aqueles requisitos legais de doação de sangue. Idade entre 16 e 69 anos, 16 a 18, com autorização dos responsáveis, mais de 50 quilos. E eu sempre digo, o importante realmente é a pessoa querer fazer solidariedade. Operação Lancer. A Polícia Civil desarticulou hoje uma quadrilha de roubo e receptação de veículos que atuava aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em Porto Alegre e outras cinco cidades do estado, além de Criciúma, em Santa Catarina. A investigação começou há dez meses. Durante este tempo, a quadrilha teria roubado cerca de 50 carros. De acordo com a polícia, em Porto Alegre, o grupo atuava principalmente na Zona Norte. Depois de fazer a clonagem, eles encaminhavam os veículos para Santa Catarina, onde eram vendidos. A ordem é diversificar. Municípios da região carbonífera procuram soluções para o desenvolvimento da economia. Esta tarde, os prefeitos participaram de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O objetivo do encontro é debater possibilidades para atrair investimentos aos municípios da região carbonífera. Empresários, gestores municipais e estaduais, juntos com o intuito de diversificar a economia. A questão do carvão não pode ser a única solução para o desenvolvimento da região. Então, é importante que os prefeitos e lideranças da região saibam as políticas que estão em curso, política industrial, política do setor calçadista, que pode beneficiar lá, as políticas do novo fundo OPEM, para que a região possa atrair os seus investimentos, além da questão do carvão. O acesso a programas como o Pronatec, que realiza cursos técnicos e profissionalizantes à população de baixa renda e ao microcrédito gaúcho, que possibilita empréstimos de pequeno valor, mudou a realidade desses municípios. Projetos que fizeram com que os trabalhadores saíssem da informalidade. Hoje, o Butchá é um polo de indústrias pequeninas, mas também é um polo de comércio, prestadores de serviços. Butchá tem 21 mil e 500 habitantes. Precisa de soluções conjuntas, principalmente porque o carro-chefe da economia está baseado em apenas um setor, o carvão. Se a Copelme, que é a empresa que minera o carvão hoje, sair da comunidade, nós vamos perder hoje, talvez, recursos hoje, no Rio de Janeiro, aproximadamente 800 mil reais por mês. Eu não vou conseguir pagar a folha de pagamento. Então, eu vejo que realmente o carvão hoje, para Butchá, ainda é uma fatia muito grande da nossa economia. Eu tenho que ter ações de curto prazo, por exemplo, conversas com a região, mostrar os incentivos para a região. E tem as de longo prazo, que é a possibilidade de implantar indústrias, fazer distritos industriais e tudo mais, que exige aí um trabalho maior. E acontece até amanhã, em Porto Alegre, a Semana da Visibilidade Trans. As atividades ocorrem em várias partes da cidade e têm como objetivo combater a discriminação, promover a autoestima e a cidadania dos travestis e transexuais. O evento também discute temas como atendimento e acolhimento nas unidades de saúde. A promoção é da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a ONG Igualdade e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mais informações no site www.portoalegre.rs.gov.br.sms Familiares e amigos das vítimas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria falam da dor para não ser sufocados por ela. Este é um dos aspectos mostrados na tela em depoimentos, além da reconstituição dos fatos e na própria vida após a tragédia. A vida foi transformada. O documentário Janeiro 27 foi preparado em cinco meses e traz relatos sobre o incêndio na Boate Kiss que resultou na morte de 242 jovens e deixou mais de 600 feridos. É muito difícil tirar uma lição. Uma história muito triste é um documentário que eu não queria ter feito. Não queria esse documentário na minha videografia. Da mesma forma, o Paulo, que é o outro diretor, a gente fez realmente porque os pais pediram. Da forma que eles pediram, porque eles disseram, a gente quer ter voz. A gente quer ter voz também num filme, num documentário. E aí a gente, bom, não tem como negar. Os pais eram o mínimo que o Paulo e eu podíamos fazer. O documentário também trata dos incêndios em casas noturnas, nos Estados Unidos e na Argentina. Novos depoimentos vão ser acrescentados e o curta-metragem vai ser transformado em um longa. A ideia é que a gente consiga fazer um paralelo de, após 10 anos desses dois acontecimentos, o que mudou realmente nessa área nos Estados Unidos e na Argentina e o estágio que nós estamos aqui no Brasil. Eu acho que essa é a parte mais didática do documentário, que é isso. Ver o que aconteceu após esses 10 anos e o que a gente espera que aconteça aqui no Brasil. Que daqui a 10 anos, quando a minha outra filha for se divertir numa boate, ela possa voltar para casa. A guerra civil na Síria pode se tornar um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. Uma conferência de paz da Organização das Nações Unidas busca na Suíça uma solução para o confronto. Este é o tema do programa Mobiliza, desta terça-feira. Para analisar este momento atual da crise na Síria, participam no estúdio O Mobiliza começa logo mais às 11h30 da noite aqui pela TVE e pode ser acompanhado também pelo site www.tve.com.br. É delicado o estado de saúde do compositor e instrumentalista Gilberto Amaro do Nascimento, o Giba Giba. Com 73 anos, ele passou por uma operação cirúrgica para retirar um tumor do duodeno e se encontra internado em tratamento intensivo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Giba Giba tem reconhecimento nacional como percussionista. Ele toca o chamado tambor-sopapo, representativo da identidade musical do Rio Grande do Sul. E assista depois do intervalo. Gaúchos que estão no litoral vão para a peira da praia fugir das altas temperaturas. Legenda Adriana Zanotto